Polêmicas sobre origem da Covid, esquenta após imagens de morcegos, no que seria laboratório de Wuhan. Instituto de Virologia de Wuhan se tornou alvo de discussão internacional após divulgação de imagens, que mostram morcegos vivos, no que seria o interior do laboratório. Os chineses e os seus parceiros científicos do Ocidente, sempre negaram que houvesse criação de morcegos no local. O vírus da Covid-19 teria escapado de um laboratório chinês, antes de se espalhar pelo planeta? O debate em torno desta possibilidade está cada vez mais quente. Foram divulgadas agora imagens mostrando morcegos vivos, no que seria o interior do laboratório de Wuhan, uma instalação de segurança máxima. O laboratório, inaugurado com grandiosidade em 2017, agora é alvo de uma discussão internacional, após a divulgação de um vídeo que traz imagens de morcegos vivos, no que seria o interior do laboratório. Os chineses e os seus parceiros científicos do Ocidente, sempre negaram que houvesse criação de morcegos no Instituto de Virologia de Wuhan. O fato pode reforçar a possibilidade, de que o vírus da Covid-19, não tenha vindo de um animal na natureza, mas sim que ele tenha escapado de um laboratório chinês. O engenheiro Gilles, francês que mora na Nova Zelândia, faz parte de um grupo virtual chamado Drastique, são detetives amadores da internet e, que investigam as origens do vírus da Covid-19. Foram eles que acharam o vídeo em um site chinês. Não é fácil encontrar um vídeo desses, porque o título, nem sempre traz as palavras-chave para facilitar a busca. Tem de vasculhar muito, até tropeçar naquilo que interessa, diz Gilles. Outra descoberta do grupo Drastique, foi em 2020. Em um artigo científico, pesquisadores de Wuhan revelavam ter encontrado, sem explicar direito, como, um novo vírus. Foram eles que descobriram, que este vírus já tinha aparecido, só que com outro nome, em um outro artigo chinês, e que o vírus tinha sido colhido pelos pesquisadores em uma caverna infestada de morcegos, em 2012. Veja a reportagem completa acima. Ouça os podcasts do Fantástico. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.